Música O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Tantos sorrisos por aí Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Tantos sorrisos por aí, você querendo eu Tantos olhares me olhando e eu querendo o teu Eu não duvido não, que não for por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa